E eu acabei de saber que morreu, agora há pouco, em São Paulo, o ator Tarcísio Meira, de 85 anos. O Tarcísio estava internado desde o dia 6 com Covid, chegou a ser entubado, né? A gente vai a São Paulo, a mulher dele também estava internada com ele. A gente vai a São Paulo com o repórter Alain Severiano. O Tarcísio é um dos maiores nomes da televisão brasileira, está no coração de todo brasileiro. E a gente vai ter mais informações com o Alain Severiano. Oi, Alain, o que você poderia acrescentar para a gente? Oi, Fátima, é um prazer falar com você aqui no encontro. Infelizmente, para dar uma notícia ruim, uma notícia que abala todos nós brasileiros. Quem de nós não viu uma novela, pelo menos uma, né? Sim. Com o Tarcísio Meira, que foi, sem dúvida, um dos principais nomes da TV, da dramaturgia brasileira. E segundo a assessoria de imprensa do Tarcísio Meira, o ator morreu agora há pouco em São Paulo. A informação, repetindo, foi confirmada pela assessoria de imprensa do ator. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, aqui na Zona Sul de São Paulo, com diagnóstico de Covid e chegou a ser entubado. De acordo com os últimos boletins médicos, o Tarcísio estava na UTI com apoio de ventilação mecânica invasiva e em diálise contínua. A gente sabe aí, Fátima, que o rim é um dos órgãos mais afetados pela Covid. Então, o ator estava em diálise contínua quando uma máquina acaba fazendo o papel do rim para filtrar as toxinas do sangue. O Tarcísio Meira foi um dos mais consagrados e respeitados atores do Brasil, como a gente disse, com papéis marcantes. Ao longo de seis décadas, atuou na TV, no cinema e no teatro. Ele nasceu aqui em São Paulo em 1935. A carreira brilhante começou nos palcos no fim da década de 1950. Na televisão, Tarcísio Meira estreou na TV Tupi, onde contrassinou com Glória Menezes em 1961. No ano seguinte, os dois se casaram. Tarcísio Meira e Glória Menezes também passaram pela Excélsior antes de chegarem às telas da TV Globo em 1967. E aí, Tarcísio e Glória construíram, como todos nós sabemos, juntos ali, uma longa parceria com atuações impecáveis em diversas produções de muito sucesso, sobretudo aqui na TV Globo. O ator Tarcísio Meira morreu aos 85 anos. A mulher dele, a Glória Menezes, atriz Glória Menezes, de 86 anos, também foi diagnosticada com Covid. Ela está num apartamento, em observação, no mesmo hospital, o Albert Einstein, aqui em São Paulo. A Glória Menezes apresenta sintomas leves da doença, segundo os médicos. E nós podemos voltar aí a qualquer momento com novas informações sobre a morte do ator Tarcísio Meira. A cobertura completa, você vê logo mais no Jornal Hoje. Por enquanto é isso, Fátima. A gente volta com qualquer novidade assim que a gente tiver. Puxa, obrigada, Alain. Muito triste a gente ter que tratar de tudo isso, mostrar um casal tão querido de todos nós, uma carreira tão longa e construída assim, aos nossos olhos, né? A gente foi vendo, todo mundo, seja eu, seja o Isaquias que é mais novo, você, cada um de nós vai ter uma memória e uma lembrança. Nós estamos aqui ao vivo, qualquer momento então você pode nos chamar.